Café com Aroma de Mulher A vilã Lucia será a pedra no sapato no caminho de Gaivota Vem conferir um pouco dessa grande vilã Estrelada pela atriz Carmen Villalobos Vem conhecer um pouquinho mais o papel dela Eu amo o Brasil Olá pessoal, bem vindos a esse vídeo novo Está ansioso para a novela Café com Aroma de Mulher assim como eu? Pois olha, eu estou contando as horas para que essa novela estreie Mesmo em espanhol, mas eu vou assistir com toda certeza Vamos hoje então conhecer um pouquinho da personagem de Lucia A vilã da história Que fará de tudo para que Sebastian, interpretado por William Levy E Gaivota, interpretado por Laura Londônio Não fiquem juntos Mas antes de tudo Não esquece do seu like nesse vídeo Clica no gostei para nos ajudar Depois inscreva-se E claro, ative o sininho, viu? Não esquece Pois ativando o sino Sempre quando o canal publicar um conteúdo novo Você será um dos primeiros a assistir Não perca mais tempo Vem se juntar a gente E se torne um membro do canal É só você clicar no botão seja membro Seguir o passo a passo e pronto Você já estará dentro do canal GugaTube Quem é membro Tem sorteios exclusivos todo mês Além do que Tem acesso a vídeos exclusivos Então não perca Vem concorrer a brindes exclusivos E a vídeos que ninguém viu antes Torne-se membro já Café com aroma de mulher Lucia Será a pedra no sapato No caminho da gaivota Essa personagem Irá jogar dos dois lados Para se manter com Sebastião Nem que seja apenas na amizade Muito em breve A novela Café com aroma de mulher Estreará no canal RCN E na Telemundo Já tem data Será no dia 25 de maio Às 10 da noite Porém o público desde já Já quer conhecer Alguma das qualidades e defeitos Que tem os personagens mais importantes Dessa incrível história Que está baseada Na história original Escrita por Fernando Gaitan Dentre os personagens principais Está Lucia Interpretada pela querida e talentosa Carmen Villalobos Quem inclusive Estreará como antagonista Em uma história Ela antes de sua carreira Nunca fez o papel de malvada De vilã Essa será a primeira vez E pelos trailers Podemos ver que ela está Arrasando Lucia Será a pedra No sapato de Gaivota Desde o primeiro dia Que ela conhece Sebastian Esta mulher Acostumada a lutar pelo que quer Não terá escolha A não ser Deixar o homem Com quem está Há mais de 3 anos E se tornar sua amiga Quando poderia ser Sua namorada Irão rolar lágrimas No momento em que Sebastian Confirma para Lucia Os sentimentos Que está despertando nele Por uma mulher Por uma mulher camponesa Acolhedora de café Nos cafezais Aonde se desenrolará Parte dessa história Que mais uma vez Demonstrará a importância Da Colômbia No comércio Do café mundial Devido aos problemas econômicos Que a família de Lucia Terá Lucia Aceitará então Ser apenas amiga de Sebastian Porém Ela não aceitará que Sebastian Fique com Gaivota E ela será um tanto quanto Mal intencionada Com suas palavras E seus atos Com quem Será sua rival no amor Gaivota E ela acredita que Mesmo no momento Não podendo estar com Sebastian Ele sempre volta Para os braços dela E ela acredita Firmemente que Nessa vez Não será exceção Porque durante os 5 anos De relacionamentos Eles terminavam E voltavam Terminavam e voltavam E dessa vez Com esse término Lucia Acha que não será exceção Acredita que Em breve Retornará Seus braços Porém Ela pode estar um tanto Quanto equivocada Esse melodrama Ainda marca a estreia Como vilã Da atriz colombiana Carmen Villa-Lobos No papel de Lucia Que o público Dos Estados Unidos Poderá vê-la Fazendo suas maldades No final de maio Pois bem A Vila Lucia Com certeza Irá arrasar Nesse papel Não é verdade O que você está achando Está ansioso Para a novela Café Só de ver os trailers Já dá um gostinho De quero mais Na verdade Deixa seu comentário Logo abaixo Não esquece do seu like Nesse vídeo Inscreva-se E depois ative o sininho E claro Compartilhe o canal Para seus amigos Vamos crescer juntos Algumas semanas atrás Carmen Villa-Lobos Deu uma entrevista Exclusiva A People Em Espanhol E falou A novela começa Com um casal Que é William Levy E ela Que tem 5 anos De uma relação Estabelecida No caminho Já se darão conta Que se amamos E se odiamos Eu sempre vou amá-lo Minha personagem De Lucia Vai defender Esse amor A ferro e fogo Até o final Foi o que contou Carmen Villa-Lobos E não deixe De ver os vídeos Antigos do canal Que você vai curtir Tenho toda certeza Obrigado por tudo E volte sempre Minha personagem Está volando Apenas Son as 10 E eu te estou buscando Que os laves em mim Minha personagem 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 Obrigado.